Vá, vá, vá. Ele é viril. Se abre todo. Vai. Ela é nega. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OCRJ, 99.2, turma do Olavo, sinto saudade. Ele é corajoso. Cláudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho. Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexa nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara. Essa Casa Rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está adiante de um caso de 126. 126 com resquícios de 157. Olha aqui, ó. Eu não concordo com os seus métodos. Você está na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei! Eu estou falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mata ele, mamãe! Mate, manchinha! Mate, rei! Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Claudio para resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital para fazer uma cirurgia de vesículo e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto para o combate. Eu nunca descanso. Atenção! Atenção! Quantas unidades! Quantas unidades! Go! 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 Guarda aí! A polícia é melhor! Dirigido por Marcos Baldini. Com Cauã Raimond e Tata Werneck. Nós temos erros! Temos erros! Calma, estou bem. Estou ótimo, hein? Tinha uma pedrinha ali. Uma quase dupla. Tocar violão não é trabalho não, Rip. Vai capinar o terreno. O que o Dato está fazendo? Calma! Vamos ver o que ele vai fazer. Breve nos Cinemas.